Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um quadro organizador que dá para você guardar chaves, contas, além disso dá para anotar os lembretes do seu dia a dia, é muito prático, então se você quer aprender a fazer, é só continuar assistindo. Nós vamos começar marcando a madeira para posteriormente fazer o formato do teto de uma casa. A próxima etapa é serrar essas partes e depois lixar. Depois de ter lixado bem, nós vamos passar a fita nessa parte aqui como se fosse o teto da casa e pintar com a tinta branca. Para adiantar, nós já vamos pintar essa parte aqui com a tinta preta fosca e depois, quando tiver os dois secos, nós vamos retirar a fita e fazer o que está faltando. Agora, nós vamos pintar o prendedor. Eu vou fazer os meus todos coloridos. Agora, nós vamos colocar os parafusos e ganchos para depois pendurar as coisas. Nessa etapa, você pode fazer como quiser. Música Música Então é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!